Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma do savana eu forrar Porra nenhuma do savana eu forrar Porra nenhuma do savana eu forrar Quem gosta da do serviço querendo me envolver Na sua casa, e cadê você? Veja que eu sou trouxa, eu não vou viver em minha casa Porra nenhuma do savana eu forrar 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 Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma do savana eu forrar Porra nenhuma do savana eu forrar Fiquei cansada do serviço, quero me envolver Fui pra sua casa, e cadê você? Você acha que eu sou trouxa, eu não vou viver em minha casa Porra nenhuma do savana eu forrar 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 Vai descendo, vai trabalhando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom raqueiro Sembrante amor e um, dois, três Chega na pegada, vai! Onde você desce? Escuta aí, Flávio Moura, olha como é que ficou aí, ó! Oh, oh, oh! Brana, confere aí, já tinha um confere aí É tanta cabeça adigada, as contas eu já perdi As terras tão sobrando, caminhonete doando Olhando assim, ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom raqueiro Seu grande amor e um, dois, três Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom raqueiro Seu grande amor e um, dois, três Grana, confere aí Já tinha um confere aí É tanta cabeça adigada, as contas eu já perdi As terras tão sobrando, caminhonete doando Olhando assim, ninguém imagina o que tá faltando Eu disse, tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom raqueiro Seu grande amor e um, dois, três Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom raqueiro Seu grande amor e um, dois, três Anote com o som, minha potência Lápiceu Servir aqui, a melhor do Brasil Um erro cometido mais que uma vez É uma decisão Desculpa, mas não tenho como eu te dar duas vezes O meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar Veja, eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga De umas pinga, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente, mente que descente Sempre erra como nunca A culpa é sempre de umas brigas De umas pinga, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente, mente que descente Sempre erra como nunca Era só terminar Antes de ir pra mim Era só terminar Que eu deixava Que eu deixava você Atualizou de novo Meu amigo Lua Santana Henrique Juliá Petro Novo do Safadão Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar Veja, eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga De umas pinga, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente, mente que descente Sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga De uma pinga, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente, mente que descente Sempre erra como nunca Era só terminar Antes de ir pra mim Era só terminar Que eu deixava Que eu deixava você Atualizou de novo A número 1 em apostas online, major esportes Suamusica.com É o Rogerinho E o Safadão Safadão e o Rogerinho A bebê já tá fazendo Um wipe nada louca, tá descendo no veneno Com um dedinho na boca mostrando o seu talento Que eu tô vendo Que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu tchucu nela Tchucu tchucu nela Vem jogando a raba Vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu tchucu nela Tchucu tchucu nela Vem jogando a raba Vou fazer tremer as pernas Lentinho, lentinho, lentinho E acelera Lentinho, lentinho Vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu tchucu nela Tchucu tchucu nela Vem jogando a raba Vou fazer tremer as pernas Sopadão e Rogerinho As bebês já tá fazendo Com a empinada louca tá descendo no veneno Com o dedinho na boca mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Lentinho, 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 e acelera Lentinho, lentinho, vou fazer tremer as pernas Tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas É o Rogerio e o Safadão E pra você que gosta desse movimento Ou pra você que aproveita esse momento Eu quero ver você que quer subir e descer Vou te envolver pra nunca mais te esquecer Mostra toda sua habilidade Fica com vontade Joga na pegada no swing Vai, vai, vai Fica com vontade Senta com vontade Mostra que essa bunda faz bagunça de verdade Fica com vontade Senta, senta Vou mostrar, mostra que essa bunda faz bagunça de verdade A bunda foi feita pra bagunça Oi, oi, oi A bunda foi feita pra bagunça Vem, 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 vem E pra você que gosta desse movimento Ou pra você que aproveita esse momento Eu quero ver você que quer subir e descer Vou te envolver pra nunca mais Mostra toda sua habilidade Fica com vontade Senta com vontade Vou mostrar que essa bunda faz Fica com vontade Mostra que essa bunda faz bagunça de verdade Fica com vontade Senta com vontade Mostra que essa bunda faz bagunça É companhia Para bi everyone Vai, vai, vai Tô me sentindo carente Tô nunca mais o ego Pra ter saudade da gente Tô claro, tô botando terror Saudade tá, ficada malvada Sentada malvada, gostosinha demais Saudade tá, tua voz saliente Falando ainda cedo Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de mantenta Com o pedinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de malvada Com o pedinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Tô me sentindo carente Eu nunca mais doendo Eu nunca mais doendo Eu nunca mais doendo Eu tenho saudade da gente No quarto botando terror Saudade tá, ficada malvada Sentada malvada, gostosinha demais Saudade tá, tua voz saliente Falando ainda cedo Bota, 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 bota Tua gemidinha é boa demais Tua gemidinha é boa demais Em nome de escola, melhor cerveja do Brasil E essa eu garanto É pra bater no paredão É pra bater no paredão Água mineral, serra grande Saúde, que jorra da pedra Eita, ela tá demais Ficou daquele jeito Já tinha um bundão Agora meteu silicone nos pede Ficou daquele jeito Maravilhosa Ficou daquele jeito Tá daquela forma Com todo respeito Oi, nossa nossa Oi, nossa nossa Com todo respeito Mas que morem na gostosa Oi, nossa nossa Oi, nossa nossa Com todo respeito Mas que morem na gostosa Oi, nossa nossa Oi, nossa nossa Com todo respeito Mas que morem na gostosa Simplifique, roa e sente Eita, ela tá demais Eita, ela tá demais Ficou daquele jeito Já tinha um bundão Agora meteu silicone nos pede Ficou daquele jeito Maravilhosa Ficou daquele jeito E ela tá daquela forma Com todo respeito Deixa eu falar uma coisa Foi, nossa nossa Foi, nossa nossa Com todo respeito Mas que morem na gostosa Foi, nossa nossa Foi, nossa nossa Com todo respeito É pra bater no paridão Olha que hoje é dia de bagaceira Chama a galera e caí na bebebeira Hoje é dia de comer água Que balança a rabadinha de fazer besteira Chama todos com tantinho Pra fazer computaria E bebe, 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 ser o dia de fazer hoje Dia de viralismo, de beijos, de amor E bota, bota, bota o dinheiro Deixar pra, 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 pra É pra bater no paridão 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 Olha que hoje é dia de bagaceira Chama a galera e caí na bebedeira Hoje é dia de comer água Que balança a rabadinha de fazer besteira Chama todos com tantinho Pra fazer a putaria Hoje é rave no paridão Hoje é rave e pinceira Dia de fazer orgia Dia de viralismo, de beijar fazendo amor E bota, 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 bota o DJ pra tocar, tocando Quando tudo é bar troubles com tantinho Quando é barra no paridão Quando é bares e pro tanto Quando é barra no paridão Não é barra no paridão Diz que o coração gelado e que nunca emocionou Mas todos que ela senta, essa mina apaixonou Que é da golpe em bandido, logo eu, experiente É menos de você, mas ela se ilude com a gente Senta dona, senta dona, senta dona Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Aica liga, ai caralho Aica liga, ai caralho Aica liga, ai caralho Matinho do mundo da razão, de do alumínio Diz que o coração gelado e que nunca emocionou Mas todos que ela senta, essa mina apaixonou Que é da golpe em bandido, logo eu, experiente É menos de você, mas ela se ilude com a gente Senta dona, senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento, mais, mais, mais Tô senta dona, senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento, mais por cento Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Aica liga, ai caralho Aica liga, ai caralho Aica liga, ai caralho A número 1 em apostas online, major esportes Água mineral, serra grande, saúde que choca da pedra Simplifique, homicêntica Pareta um DT Motos Caipi adulto Só risco é igual meu, na Caipi Essa menina puro, tá lento, tá sendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina puro, tá lento, tá sendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo E no baililão, ela gosta de bailar Ela gosta de bailar E na gostosa, no beat, ela encosta, rebola no big, anita Escuta a batida, no nada, ela vira Dançarina Caraca, que doida pra sentar Caraca, que doida pra sentar Doida pra sentar No bravo, acá, vou descer, vou instigar No bravo, acá, vou descer, vou instigar Essa menina puro, tá lento, tá sendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina puro, tá lento, tá sendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo E no baililão, ela gosta de bailar No baililão, ela gosta de bailar Nena gostosa, no beat, ela encosta, rebola no big, anita Escuta a batida, no nada, ela vira Dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Joga, joga Vou provocar, vou descer, vou instigar Vou provocar, vou descer, vou instigar Essa menina puro, tá lento, tá sendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina puro, tá lento, tá sendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo E no baililão, ela gosta de bailar No baililão, ela gosta de bailar Nena gostosa, no beat, ela encosta, rebola no big, anita Escuta a batida, no nada, ela vira Dançarina Oi, não está vendo que eu queria que nós desse certo Mas uma antorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô votando pro bailão Pra que lança na boca da perda Deixa ela molhada, louca pra sentar Na peça dos cria da boca Que vive a vida louca, ela quer gozar Ei Vou machucar só um pouquinho Dá pra só se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucão Vou machucar só um pouquinho Dá pra só se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucão Ei, chacadão Vai, chacadão Oi, não está vendo que eu queria que nós desse certo Mas uma antorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô votando pro bailão Pra que lança na boca da perda Deixa ela molhar Não é louca pra sentar Na peça dos cria da boca Que vive a vida louca Ela quer gozar Ei, 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 ei Vou machucar só um pouquinho Dá pra só se focarim Só pra tu lembrar Só pra tu lembrar Vou machucar só um pouquinho Dá pra só se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucão Vou machucar só um pouquinho Dá pra só se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucão Só pra tu lembrar de mim Só pra tu lembrar de mim Deu catucão Só pra tu lembrar de mim Só pra tu lembrar de mim Ó meuzinho já diz Olha isso no posto A nossa viável é vira holanda Se tem resenha tem que ter pintura Tem pra mim Tem pra tu A número 1 em apostas online Major Esportes Paredão Manil Motos Z em dató Tota Z em dató Close Tota Tota Ea Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.